A comunidade de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos está próxima de 2 milhões de pessoas. O Brasil deve tornar-se, em 2024, o 14º país que mais envia pessoas para o país norte-americano. O Amadeu Maia tem a história. A comunidade de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos está próxima de 2 milhões de pessoas, segundo dados do Itamaraty. O Brasil deve se tornar, ainda neste ano de 2024, o 14º país que mais envia pessoas para o país norte-americano. Aqui em Newark, no estado de New Jersey, é um dos sítios onde se concentra uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos. O estado de Massachusetts é o primeiro estado onde tem mais brasileiros a viver aqui. Seguido pela Flórida, que fica em segundo lugar, em terceiro nós temos o estado de New Jersey, em quarto, a Califórnia e em quinto, o estado de Nova York, a viver mais brasileiros nos Estados Unidos. De acordo com a estimativa que utiliza insumos relativos ao ano-base de 2022, enviados pelos postos do Itamaraty no exterior, cerca de 4,5 milhões de brasileiros vivem em outros países. Deste, 1,9 milhões de pessoas vivem aqui nos Estados Unidos. Em seguida, Portugal com 360 mil brasileiros. Paraguai tem 254 mil. Reino Unido, 220 mil. Japão, 206 mil. Espanha com 165 mil brasileiros. Os brasileiros nos Estados Unidos não são novidade e movimentam a economia em relação entre os dois países. E segundo Fernando Hessel, observador-chefe da Casa Branca e do Pentágono, a imigração brasileira é bastante benéfica para os Estados Unidos.